E olha, depois de quase um ano e meio fechados, né, devido a pandemia, bosque, parque ecológico, Cidade da Criança serão reabertos pela Prefeitura de Rio Preto amanhã. Melissa Alcântara tá na Cidade da Criança pra trazer as informações pra gente de como vai ser essa retomada. É gradual, responsável, pra que todo mundo consiga curtir, né, Mel? Com certeza, casa. E olha, eu já tô aqui folgadona pra fazer inveja na criançada, que deve tá olhando, deve tá esperando por esse momento. Na cidade, a gente já percebia a ansiedade das pessoas, a vontade de trazer os pequenos pra esses locais. E os quatro parques vão funcionar aí com relação aos horários e dias da semana da mesma maneira, de terça a domingo, das nove da manhã até as cinco horas da tarde. Eu vou descer aqui e o Silvinho vai mostrando um pouquinho da Cidade da Criança pro pessoal matar a saudade dos brinquedos que tem aqui, enquanto eu vou passando as informações. Aqui na Cidade da Criança e também nos parques ecológicos não vai ter limite de público. A gente observa aqui que é bastante amplo, tem um espaço muito grande, arejado, nos quatro locais é bastante arejado. Então não vai ter esse limite de público, mas o uso de máscaras é obrigatório e vai ser disponibilizado em vários pontos aqui o álcool em gel. O único local que vai ter aí um limite de público é o zoológico, porque a gente foi lá hoje de manhã e o Samuel, que é o responsável ali, estava explicando o seguinte. Normalmente o que acontece? A pessoa gosta mais de ver determinados bichos. No caso do leão, por exemplo, todo mundo corre pra ver o leão. A frente da jaula do leão é pequenininha, então corre o risco de ter ali uma aglomeração. Então eles pensaram nessa situação de limitar o público pra não ter nenhum problema com relação à aglomeração. 200 pessoas de cada vez, cada oportunidade só pode entrar até 200 pessoas e eles vão controlando ali. Conforme um grupo sai, outro grupo entra e continua também no zoológico, uso de máscaras, disponibilização do álcool em gel. A gente fica feliz, não é, Casa Grande? De trazer aqui informação de que tem esses parques disponíveis, esses espaços tão gostosos pras crianças, um espaço tão amplo aí com tantos brinquedos. Eu fico imaginando eu, na época de infância, não tinha tanta variedade como tem hoje. As crianças realmente têm muitas opções e agora, com um momento mais tranquilo aí com relação ao enfrentamento da pandemia, a Prefeitura entendeu que era o momento de reabrir os parques, de oferecer aí pra população, de novo, esses espaços de lazer, de entretenimento, pra, claro, eles terem um fim de semana mais gostoso. Inclusive, por conta do Dia das Crianças, vai ter uma programação especial no sábado, no domingo e na terça-feira, aqui na Cidade da Criança, com trenzinhos, palhaços. O zoológico vai abrir, inclusive, na segunda-feira, agora que nessa retomada, pra oferecer mais dias pras pessoas se organizarem e não ir todo mundo amanhã. Vai ter o sábado, vai ter o domingo, vai ter a segunda. Então, cada um indo no dia, dá pra todo mundo aproveitar, Casa Grande. Exatamente. É um tipo de diversão que a criançada curte, né? E acaba sendo uma alternativa e tanto pros pais ao ar livre, natureza ao redor. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo no SBT Interior.